Olá meu irmão, olá minha irmã, obrigado pelo carinho de mais uma vez permitir que eu adentre aí a sua casa, a sua empresa, o seu escritório, o ônibus, o carro, enfim aonde você estiver assistindo esse vídeo, recebendo esse vídeo, recebendo esse momento, essa palavra muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo respeito que você tem dado a mim, ao nosso canal muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida cada dia mais e mais, renove a sua fé, renove o teu coração e abençoe a tua casa, a tua família e tudo que você fizer, que seja sempre, cada dia mais e mais iluminado, que a graça de Deus venha te cobrir, venha te proteger, não só você, mas toda a sua casa, a sua família e tenha certeza de uma coisa, amada, amada, toda vez que você recebe um vídeo como esse, é resultado e é resposta de oração, porque todas as vezes nós pedimos para Deus que esses vídeos sejam levados até aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que precisa realmente de uma palavra de vitória, de uma benção, de algo especial da parte de Deus. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque Deus tem algo especial com a tua vida, Deus deseja muito falar contigo nesse momento. Então, não pula o vídeo não, fica por aqui, porque eu tenho certeza que até o finalzinho desse vídeo, muitas bênçãos do Senhor serão liberadas sobre a tua vida, serão liberadas sobre a tua casa, a tua família, seus negócios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavras têm poder, e como profeta, eu quero liberar essas palavras de poder e de autoridade, declarando, determinando, decretando, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sobre a tua vida, todo o mal seja repreendido, todo o ataque do inimigo seja frustrado, todo o dardo inflamado seja apagado, e somente a bênção de Deus, a unção, o poder, a autoridade do nome de Jesus prevaleça sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você é o melhor de Deus. Eu sempre digo isso, amado, nós temos que aprender uma coisa, Deus nos fez para louvor da sua glória. Deus não criou o homem, amado, para ser escravo do inimigo, para ser escravo do pecado. Deus criou o homem para louvor da sua glória. Ele fez a mim, fez a você, para que nós pudéssemos revelar, revelar a este mundo, um revelando ao outro. Quando você olha para mim, quando eu olho para você, quando nós olhamos para os nossos semelhantes, esse sempre foi o propósito de Deus, revelar a glória dele, o poder dele, a presença dele, a luz da presença dele a toda a humanidade. E por causa do pecado, claro, nós perdemos esse brilho. Mas quando nós voltamos para Deus, através da obra de Jesus Cristo, esse brilho volta a se manifestar nas nossas vidas. Aliás, eu gostaria de deixar um texto aqui para você que testifica disso, que testifica, que confirma isso, para a honra e glória do nome de Jesus. Deixa eu pôr o meu óculos aqui. E no livro de João, capítulo 15, a palavra do Senhor diz assim, olha, Jesus, ele disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Olha que coisa interessante, amado. Jesus é a árvore, né? E o Deus criador de todas as coisas é aquele que cuida da videira, que cuida da árvore. E aí ele começa a falar acerca da minha vida e da sua vida, quando ele diz assim, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Aí ele diz no versículo 3, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo comigo e eu continuarei unido com vocês. Olha que coisa tremenda, amados. Olha que coisa maravilhosa. Então, o segredo para que a glória de Deus, ela volte a brilhar na minha vida, na sua vida, para que aonde você colocar a planta dos teus pés, ali se manifeste o poder criador, restaurador, regenerador, o poder de vida e vida em abundância, para que ele se manifeste, ele volte a se manifestar, eu preciso o quê? Estar em Jesus. Eu preciso não apenas acreditar em Jesus como ele ser alguém interessante, especial, mais um no meio de tantos. Jesus é o único caminho, é a única verdade. Jesus é a única direção capaz de me reaproximar do meu Criador. E quando eu me uno a Jesus Cristo através da fé, reconhecendo ele como o Senhor da minha vida, o Deus da minha vida, o caminho à verdade, eu me ligo a Jesus Cristo, eu me ligo à videira e automaticamente eu sou cuidado pelo próprio Deus. E a partir daí eu começo a brilhar, eu começo a ter frutos, eu começo a produzir frutos, eu começo a manifestar o poder de Deus. E o poder de Deus, amado, é cura, é libertação, é prosperidade. Você está ligado, pensa comigo, amado, estar ligado a Jesus Cristo é a garantia de estar sendo cuidado pelo próprio Deus Criador de todas as coisas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Jesus disse isso. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Se eu estiver ligado a essa videira, o agricultor é aquele que cuida da videira, que cuida da árvore. Então eu vou ser cuidado pelo próprio Deus Criador. Se você, meu irmão, talvez não tenha essa noção, hoje esse vídeo chegou até você para te fazer saber disso ou te lembrar disso. Porque, infelizmente, eu vejo muitas pessoas, amado, que conhecem a Jesus Cristo, que confessam Jesus Cristo, que dizem que aceitam Jesus Cristo nas suas vidas, mas não estão desfrutando do melhor de Deus, não estão desfrutando da graça de Deus, não estão desfrutando da manifestação do poder de Deus. E vivem uma vida de miséria, uma vida de tristezas, uma vida de dúvidas, de intempéries, de altos e baixos, quando, na verdade, amado, está ligado à videira, é estar ligado à fonte de poder e de autoridade, é estar ligado ao rio de vida, é estar ligado ao Criador. E isso, amado, nos torna diferentes do resto do mundo, né? Daqueles que não têm esse relacionamento com Deus. Então, servir a Jesus, estar ligado à videira, não é uma religião, não é pertencer a essa ou aquela igreja, mas é pertencer ou, novamente, estar ligado, fazer parte da própria criação e do próprio Criador. Eu quero, então, dizer para ti, meu irmão, minha irmã, hoje, Deus está lhe oferecendo uma vida nova, uma vida abundante, uma vida diferente daquela que você está vivendo há tanto tempo aí, talvez por conta da desinformação. Em nome de Jesus Cristo, Cristo. Eu quero declarar, eu quero profetizar que, a partir de hoje, tudo que você propuser fazer, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, porque você agora está ligado à videira, então, tudo que você propuser fazer, vai estar ligado, também, ao desejo do coração de Deus, em nome de Jesus Cristo. Cristo. Tudo que você pensar e realizar, vai estar ligado ao desejo de Deus e às realizações de Deus em Cristo Jesus. E não tem como não dar certo. Então, ergue a sua cabeça, esquece as coisas do passado, as frustrações, os erros, as decepções, as coisas que te fizeram sofrer. Esquece isso, limpa, limpa o teu caminho, limpa a sua mente, pensa ao Senhor que, através do Espírito Santo, esvazia a sua mente dessas lembranças ruins, dessas lembranças que só te fizeram mal. E, a partir de hoje, diga, Senhor, eu quero, em nome de Jesus Cristo, ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, eu quero, revestido de poder e de autoridade, como ramo frutífero, eu quero começar uma vida abundante, uma vida plena, que as pessoas ao meu redor possam ver a tua glória, Senhor, o teu brilho, a manifestação do teu Espírito na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu hoje declaro e determino, chega, acabou aquele tempo de vergonha, aquele tempo de humilhação. Esse tempo ficou para trás, agora, em nome de Jesus Cristo, vida plena, vida abundante, vida frutífera, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, que coisa tremenda. Deus manda entregar na palma da tua mão essa, esse, esse registro que determina a restauração de tudo aquilo que você é, ou sempre foi, e que por um determinado momento, ficou esquecido, mas que agora foi resgatado e restaurado, através do nome e do sangue de Jesus. Amém? Vamos orar então, irmão, em nome de Jesus, Pai amado e Deus eterno, eu quero consagrar a vida desse homem, a vida dessa mulher, Senhor, deste meu irmão e dessa minha irmã, Pai, diante do teu trono, diante da tua face, ó Pai. Que ele seja, meu Deus, agora ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Que ele seja, meu Deus, resgatado, ó Pai amado, e que todo o poder do pecado, o poder das trevas caiam por terra. Meu Deus, eu profetizo, ó Pai, um são de vida. Eu profetizo saúde, alegria, prosperidade, vitória, vitória, Senhor, na vida deste varão e toda a sua casa e a sua família, para honra e glória do nome de Jesus Cristo. É assim que nós oramos, é assim que nós determinamos, para a glória do Senhor. E diga comigo, amém e graças a Deus. Aleluia. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, por você estar mais uma vez aqui comigo. E eu te peço, se você puder, deixe o seu likezinho, é importante para a gente, né, deixa o seu joinha. Se você puder também, aperta lá no sininho das notificações. Se você ainda não nos segue aqui, é só você, né, se inscrever ali, começar a seguir a gente, né, não paga nada, você não vai gastar nada, pelo contrário, você vai ser muito abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, meu irmão, eu quero te pedir também. Ah, deixe o seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe, amado, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que cada vez que você compartilha esse vídeo, uma benção especial vai chegando aí na palma da sua mão, porque você está cumprindo a palavra de Deus. Você está cumprindo o ídipo a todo mundo, pregando o evangelho. Você me ajuda a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas e automaticamente, mesmo o galardão que está na minha vida, será colocado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, amado, e continua com a gente, segue os outros canais, as outras plataformas também, para que a gente possa evangelizar o Brasil e o mundo. E, ó, se prepara, porque nós vamos cantar o hino da vitória. Tem muita benção chegando aí, em nome de Jesus.